Vídeo e reclamação, aqui a população tem voz e vez. Vamos lá. Pois não, Marcela? Pois não, Marcela, pode falar. Exatamente, acho que um ano atrás eu pedi ajuda de vocês para encontrar o dono desse terreno, né, que a gente não conhece, é uma casa abandonada, que vem tomando, que o mato vem tomando conta, né, e a gente buscamos a ajuda de vocês, e o problema foi solucionado, só que agora voltou novamente esse mato a crescer, e a gente precisava encontrar o dono, pedir para que ele venha resolver esse matagal que está aqui cobrindo já o quintal da minha casa. Será que é possível que vocês entrem em contato novamente para que eles venham solucionar esse problema? Desde já, eu já agradeço. Obrigada. Está aí então, reclamação chegando para nós, 21 de abril, é a rua, né, e é o transtorno que sempre causa a questão do mato alto, trazendo aí bichos, né, insetos peçonhentos, é um transtorno. Além do perigo também de furto, roubo, né, as pessoas se escondem aí para usar drogas, a gente nunca se sabe, é uma casa abandonada, é sempre muito complicado. E caminhamos então até a Secretaria Responsável, estamos aguardando respostas sobre isso, né, esperamos aí que em breve seja acionado o proprietário ou os proprietários dessa casa abandonada, desse terreno, e que faça limpeza, né, para o bem-estar dos outros moradores. Marcela, muito obrigado pelo seu vídeo reclamação. Vamos aguardar então o posicionamento da Prefeitura, que com certeza vai acionar os proprietários, tá bom? Vídeo reclamação, aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho